Sete lugares trazem um gosto mais do que especiais coisas Lugares proibidos Eu gosto claro Quando é claro que você me ama Eu gosto do escuro Do escuro com você na cama Eu gosto não Se você diz não viver sem Eu gosto de tudo Tudo o que traz você aqui Eu gosto nada Nada que te leve para longe Eu amo a demora Sempre que o nosso beijo é longo Adoro a pressa Quando eu sinto a sua pressa Passos e beijos e o seu nome no cartão Me leve café na cama amanhã Eu finjo Chega mais cedo o amor Eu finjo Que eu não me esperava Eu gosto da falta Quando falta mais juízo em nós E de telefone Se do outro lado é a tua voz Adoro a pressa Quando eu sinto a sua pressa Sem vir me amar Vim nela saudade Sempre quando está pra terminar Baby com você Chegando já Lá, 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 Obrigado.